Fala jovens, fala jovens, fala jovens, hoje a gente vai brincar de desenvolver o nosso famoso produtor consumidor a gente vai brincar com threads e dessa vez a gente não vai mexer com o lock implícito lembra aquela palavrinha reservada lá, synchronizer? então a gente não vai utilizar isso, a gente vai utilizar agora o lock explícito então a gente vai setar justamente o bloco aonde eu quero que fique eu quero limitar justamente uma determinada região eu consigo limitar o acesso, ter esse controle nessa região crítica de apenas, por exemplo, de vários métodos atuando ou de uma determinada instrução em um determinado método então o lock explícito ele torna mais visível e a gente consegue ter um controle melhor sobre isso perfeito? então aqui a gente vai precisar basicamente de trabalhar com duas novas variáveis para a gente determinar o lock, a trava né para a gente conseguir determinar essa trava e justamente ter as condições de avisar, comunicar a thread ou esperar outra thread informar se a gente dá prosseguimento ou não basicamente essas duas variáveis já são da própria biblioteca né então a gente vai utilizar a própria biblioteca para fazer isso então a gente vai ter que importar, olha só eu vou ter o lock né e vou ter agora a condição que é a condição que é a condição de espera né de espera ou de envio então eu tenho new condition e ela vai estar baseada aqui como ela não finaliza olha só eu vou colocar aqui se eu colocar a trava.lock aqui e no final e no final dela eu pôr a trava.unlock eu corro risco dela não conseguir travar porque ela pode não finalizar então eu tenho que trabalhar é interessante útil né eu trabalhar com o meu try finally 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 tá bom trava unlock então eu vou vir trabalhar aqui vou inserir toda essa minha notificação aqui e agora essa aqui quando finalizar eu vou inserir aqui perfeito e muda agora um pouco do aviso né antes eu botava thread pra esperar agora eu vou na minha condição e vou mandar ela ter essa espera então ela já vai ter essa informação e aqui a mesma coisa a condição eu vou mandar um sinal pra todas que pode e aí eu posso vir aqui e tirar né o meu a minha palavra reservada lá pra dizer então aqui eu tenho a condição vai esperar e vai informar da mesma forma eu vou fazer o meu quando o meu produtor for acessar aqui o que eu preciso fazer eu preciso vir aqui vir aqui na trava eu vou dar um unlock e aqui na trava eu vou dar um unlock vou verificar e vou precisar avisar né a minha thread então a minha condição aqui ela vai ter que esperar se ela chegar até aqui e aqui ela vai ter que notificar né então vou mandar um sinal pra todos perfeito então basicamente é isso eu tenho vou dar uma identada eu tenho minha trava agora né o meu lock aqui minha trava ela explícita justamente porque eu consigo ó determinar nesse blocozinho aqui ela vai tá vai garantir o acesso apenas de uma thread nessa região e aí eu consigo de uma certa forma ter esse controle então vamos verificar aqui vamos executar número número vamos executar então eu tenho thread zero consumidor dois pegou depois aí consumiu 012345 vamos executar de novo então de fato ela tá esperando o produtor lembre-se que a gente botou 100 milissegundos e o consumidor de 2 segundos por isso que tá demorando um pouquinho a mais então basicamente é isso só pra revisar a gente então utilizou essas duas variáveis uma variável pra dar o lock no no meu bloco ou no meu método ou numa instrução e a condição essa condição é justamente pra eu poder esperar avisar informar as demais threads tá bom então eu espero que vocês tenham curtido o código está disponível e qualquer dúvida vocês me perguntem é a gente vai trabalhar eu quero saber por que que vocês estão pesquisando sobre isso então me informe aí nos comentários justamente pra eu conseguir entender o que que vocês estão utilizando e para que vocês estão utilizando os locks explícitos perfeito abração e tchau 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 tchau